Ih, boa, mano. Deixa eu pegar o bagulho ali pra ativar o cubo, calma aí. Não sei se essas porra funcionam, mano. Senha tem, né? Tão falando que tá desativado. Pois é, mas e se o cara quebrar? Você não botou aqui ainda, né, o secret, né? Que secret? Não, tá reinfossil, tá reinfossil. Ah, ele não tava ativo. Tenta agora. Não, eu acabei de quebrar um bloco, mano. Como é que tá reinfossil? Não, mas você não quebra o próximo, mano. Aqui é só aparência. O reinfossil tá lá dentro. Ah, mas é um só? Se for um, dá pro cara bugar pelo tom. Não, não, tem três. Tenta entrar ali agora. Agora tá fechado. Ah, e agora não passa, porra. Deu certo, então? Pode ser que seja isso, então. É, mas se tem senha na porta, os caras não vão passar, né? Não, mas é porque essa primeira aí dá pra fazer o bug da bicicleta, caralho. É, você tem um ponto. Então, vou te falar uma outra coisa. Eu acho que com o create dá pra perfurar a parede também. Isso me desanimou, viu? Então, o que eu vi é que, tipo, tem algumas coisas do próprio vanilla que dá pra perfurar. Tipo, aquela fruta do couro lá do Ender, tá ligado? Mas dá pra você fazer uns upgrades e colocar nesse negócio aqui que eu botei aqui embaixo, que é esse cubo. Que aí, tipo, não deixa comer aqui perto. Aí o cara não consegue usar esse negócio. Não dá pra você colocar bloco aqui perto, inclusive. Tipo, colado lá no quadrado. Hum, isso é bom, isso é bom. Aí não dá pra você colocar nada pra tentar atravessar. É, isso é bom, mano. O foda é... O foda é os caras não usarem alguma coisa ainda, mano. Tipo, sei lá. É porque, tipo, a bike, em teoria, vamos ser sinceros, a bike não era pra ninguém conseguir usar. Nem a gente. A gente não poderia usar a bike pra entrar. Essa é a realidade. Porque a bike é muito paia. Não, não. Bike não passa aqui não, impossível. É que eu não sei, mas eu tenho a falsa sensação que alguém sempre tem alguma coisa, alguma carta na manga. Mano, se liga. Eu botei duas camadas de Renfrasted Block. Eu botei aquele cubo, eu gastei recursos. Ah, caralho. Fiquei mó cota pegando. Tá, tá, tipo assim... Esse bagulho tá par. Eu vou botar o nome, o teu nome na alolist pra poder entrar. Calma aí. Não, beleza. Deixa eu fazer... Eita, porra. Tá no meio da água. Deixa eu descer de novo. Deixa eu só queimar um negócio aqui embaixo. Pra cá. Não é pra me perder. Areia das almas. Cara, isso é bom, mano. Isso é bom, isso é bom. Tomara que dê certo essa porra, velho. A gente tá sendo roubado todos os dias. Agora a gente vai abrir comércios aqui. Beleza. Preciso disso. É assim que faz quartos, né? Eu tenho uma falsa sensação que isso não vai dar certo. Ué. Ué, meu Deus. Tá, mano. Mas aí... Mano, esse negócio aqui tá uma doideira, velho. É redstone, velho. Por que é redstone? Ué, mas o bagulho era pra tá ligando. Era pra ter um eixo aqui, não? No ventilador, mano. Que porra é essa, velho? É? Top. Enche nessa porra aqui, não, velho. Mano, que negócio esquisito. Vai, caralho. Filha da puta. Achando o quê? Que é vida moranga? Eu vou falar no cu do caralho. Ué, mas... Ah, é porque deve ter botado... Por que alavanca? Porque larga? Não larga essa porra, não. Larga. Não larga, pô. Só carrega chunk aqui, velho. Não faz sentido. Ah, por conta da energia. É. É, mano. É aquilo, galera. Com energia nuclear isso se resolve, mano. É isso que é foda. Por isso que eu falei, velho. Infelizmente, não tem o que fazer, não, velho. Aqui é só... Por isso... Aqui só vai funcionar quando tiver gente dentro de casa, mano. Tá ligado? Beleza. Agora que eu tenho a areia das almas... Eu consigo transformar ela em... Quartzo. Só jogar na água. O cara tá aí falando. Isso é a areia das almas. Não sabe nem o que eu tô fazendo, mano. Por isso que não dá pra dar atenção, mano. Só tem maluco. Ai, caralho. Deixa aí. Se tava ligado, não mexe nesse. Vou deixar só. Ué, meu Deus. Ô, porra. Tem que ligar todos os três. Pra merda. Prando fez uma máquina que faz quarto pro Diorito. Top. Legal. Obrigado pela sua informação útil. Mas é foda também agora complementando. O Diorito, mano. Ele é ruim por uma parada. Porque não dá tanta chance de vir, eu acho, pelo Diorito. Eu vou fazer umas abelhas agora que vai dar quartzo também. Pô, isso aqui já dá, né? Isso aqui eu já preciso. Deixa eu desligar tudo. Eu acho que se eu desligar isso aqui, eu desligo tudo. Aí não preciso desligar os outros. É só deixar os outros ligados. Faz sentido agora. Olha o Create aqui. Isso aqui é o bagulho de fazer craft no Create. Olha, tinha areia aqui. Eu peguei à toa. Achei que não tinha. Me fala duas coisas que eu ia fazer. Chat o Jarro. Vou adiantar, porque vocês ficam me fenizando com essa porra dessa armadura. Vou botar de ferrar o dedo no cu, velho. O Jarro. Não, não é esse Jarro, não. É esse Jarro aqui, eu acho. Tô falando merda. Tem um outro jeito de fazer que é com carregador de luz estelar, mas é só à noite. Eu preciso fazer um bagulho desse. Beleza. Temos um Jarro para a gente testar. Outra parada que eu ia fazer com o Quartz é o quê? O Netherrack, né? Netherrack. É... Netherrack. 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 É... Netherrack. Vou fazer dois, mano. Para vir dois abelhas logo. Para fazer um Netherrack agora, eu preciso de espada de ferro. Quartz, Nesh, Nesh, Quartz. Top. Beleza. Agora, eu preciso de Honey. O que é meu negócio aqui? Eles já estão spawnados lá em casa. Mano, que gênio. Tá. Agora, eu vou botar no bioma de Netherrack que tá aqui. O Arp de Forest. E vou precisar fazer... Isso aqui. E vou botar no bioma de Netherrack que tá aqui. Não, não é com mel que faz. É com o quê que faz isso aqui? É com Quartz, ou será? Boa pergunta. Deixa eu ver. É com Quartz. I have queijo. Preciso de queijo. Queijo eu vou fazer com mel. E madeira. Deixa eu fazer aqui. É... 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 Beleza. Vou botar esses 15 olhos do Ender aqui. Onde isso aqui é doideira? Vou botar 15 aqui. Beleza. Depositar o salário, velho. Tô ligado, mano. Tem que ajeitar lá também pra botar a galera pra ir pra lá, velho. Que eu tô quebrando o TP toda hora pra poder... Que eu ainda tô quebrando a sala, mano. Deixa eu fazer uma enxada aqui. Mano, tá tudo organizadinho. Tá tudo aí. 72 segundos Hoje precisamos de Tote Porque com o Tote eu não tinha morrido Pra explosão Raíssa, obrigado pelo sub Um bloco desse está com a saída tapada Será que tem sentido isso? Vamos descobrir agora Eu acredito que não, mano Acredito que o bagulho é meio bugado mesmo, vamos ver 10, esse aqui vai acabar primeiro Ah é, eu teria morrido sim Porque eu estava com o escudo, faz sentido Ela entrou de novo Ela saiu e entrou Porque está no Sunset Ela entrou de novo Ela está habitando duas Crystaline B, eu preciso dormir Eu vou atrás do invocador, mano Vou botar o bagulho de Tote Só preciso que essas duas Filha da puta Acordem agora Que horas que elas saem pra trabalhar? Eu vou precisar de um bloco de quartzo Tem bloco de quartzo? Provavelmente é bloco de quartzo Que elas trabalham Hoje é sábado Só acorda a segunda Sabadão, mano Então lá no Sérvio Coreano Eu e a Kel Quem geralmente não está a esse horário É a Kel, né? Elas estão de atestado médico? Falar em... Nada a ver Falar em atestado médico Eu ia falar assim Estou com fome Nada a ver Mas tipo assim Estou com fome Esse mil conto Vou depositar, mano Tem um ponto, mano Será que... Hoje eu acho que o Denis Não brota não, mano Dificilmente, velho Caralho, sai daí Eu sou a filha da puta Sua piranha Porra Sai Será que agora vocês vão me deixar Com o bagulho na cabeça Falando assim Será que a outra não saiu Por causa do bloco Pode ser Justo Salvei, Gabi É vir o nerd de mim E aí TBM Sou TMJ Gabi Faz um tempo Que não consigo ver sua live Mó saudades dessa live Bomba KKKKK TMJ Lindão Tamo junto, meu lindo É nóis Mano, eu vou levar isso lá no coreano Pra ele ver Eu tenho três stacks Que acumulam, mano Sabe? Muito bom Mano Mano Eu tenho que organizar algumas coisas Sabe por quê? Eu tô com um monte de coisa aqui Que é minha Que eu não queria deixar espalhado Porque eu vou usar Tipo a sirene Eu quero usar pra fazer uns roleplay Resenhando Aí eu deixo espalhado, mano Isso que é foda Coisa que eu vou usar na minha mão É, eu tô com algumas coisinhas assim Que são bobas Mas que não tem Tipo essa sirene aqui, mano Eu quero carregar ela Tá ligado? Com a tocha Pra fazer brincadeira Aí é foda, mano Mano, alguém sabe onde tá o Ender Chess? Olhem Boa, Gabo Uma das mochilas Meu colega Estamos te acompanhando Manda salve Wagner e Henrique Tá em algum baú aqui Eu tenho certeza, mano Vou ver Não, não Eu acho que não tem nem como Coriantepeco Porque ele não tem como Vim pra cá, mano Tá com alguém mesmo Pegou mesmo Eu me lembro de estar aqui, pô Salve, meu lindo Obrigado É... Tamo junto, papatio Os trabalhos devem estar Tá ligado? Mano Sei lá onde tá essa porra Tá É... Vamos focar aqui, velho Vou precisar tirar essas abelhas Todas daqui Um mês sem assistir sua live Agora tu feliz S2 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Opa, deu um diamante aí. Olha lá. Tá dando comida, tá dando dima. Vou parar de comer batata e vou comer costela de porco, mano. Demorou, mas veio? Ah, mas vai dar, né? Quando não precisar aqui, uma hora ou outra vai ter um packzinho, tá ligado? Não vai precisar fazer. É, se fizer mais porco aqui, dá muito mais, tá ligado? Pega mais um porco, bota aqui, mano. Eu vou misturar, porque aqui é indiferente saber onde tá. Mas dá pra botar bastante queijo aqui, mano. Bastante loot, tá ligado? E aí a gente tá ligando tudo. Vem tudo pra esse baú aqui, ó. Vai destacável também, carvão. O bagulho aqui também ficou bom, mano. Só tem que organizar agora, mas a gente tá com o sistema automático aqui de... Ele queima o que eu preciso e bota aqui. Transforma em redstone, creme de magma. Vai pegar minha espada, não. E... tá. Beleza, vamos testar o jarro que eu queria testar. Pra gente evoluir no set. De verdade, hoje eu tenho que arrumar isso aqui. Tá aqui, meu irmão. Esse jarro, ele é um classificador de material. Aí, voltando ao assunto aqui, é o seguinte. Quando eu faço esse lance aqui, eu consigo misturar os metais e dar um metal X. Esse metal X, eu pego ele e classifico ele como tia. Só que eu preciso de alguma coisa aqui pra classificar ele como tia, pra acender. E eu não sei o que que é. É algum pó. Ele não diz o que é essa porra. Classificador de material. Será que é o pó luminoso? Ou é o pó flamejante? Pó luminoso, cara. Aí, o pó que eu tenho aqui acende? É isso? Calma. Não, esse aqui não é esse aqui, não. É pó luminoso. Como que eu faço pó luminoso? Eu preciso quebrar. Ai, meu cu, velho. Como assim, faz? Não, faz o tier 2. Ah, se eu quebrar uma pedra luminosa, pode dar, pô. Gabriel Dantas mandou 2 reais. E um homem, que ser vai organiza. Faz mais 3 mochilas PLSSS. Pó luminoso. Ah, de boa de fazer, caralho. De boa de fazer. Como isso aqui vai ser manual? Hum, manual, caralho. Ah, mas 7 a gente faz uma vez só e isso vai ficar manual, velho. Puta, é de boa de fazer, mano. Eu tenho mais areia lá, vou lá fazer pra... Levar umas pedras pra lá. Vamos nos wax também. O flamengente é melhor. Ambos eles fazem a combustão do mesmo jeito, tá ligado? Ambos fazem combustão, mano. Tipo, o que... Deixa eu explicar pra vocês. Vai dar no mesmo. O que pode acontecer é de um pó atingir o tier mais alto com mais facilidade. Isso pode acontecer. Tá ligado? Aí, beleza. Vou até dar uma olhada. Mas pra explicar... Como essa barra aqui, pra mim, é indiferente, eu tô explicando pra vocês qual que é o processo. Eu tô ensinando, porque muita gente aqui não sabe. Então... Deixa eu ver aqui. Flamengente. Pó flamengente. Pó flamengente eu preciso de pó de ouro de blaze. Quebrando com martelo. Hum! Essa barra aqui é que ela é chata de fazer, galera. Porque... Ela é muito fácil de fazer. Caralho, eu sou um gênio, mano. Eu evoluí muito aqui, vai. Eu vou fazer abelha de ouro aqui e a gente tá estourado, pai. Esquece. O foda que tu ensina agora, de noite eu não sei mais nada. O problema é esse, pô. O problema... É esse. Vamos lá. Pega um porco e pede pro coronel tacar raio. Não vai atrapalhar na lore. Não. Tacar raio no porco pra quê, pô? Eu não vou ter ouro com as abelhas, caralho? Não. Pior que é verdade. Isso aí é uma boa calma mesmo. Você falou uma parada interessante. Eu tenho que conseguir o piglin. Mas tem outro bicho que dá ouro. Não é possível, mano. Deixa eu ver. Ou pepita de ouro. Ou pepita de ouro. Sei lá. Ah, tem uma máquina que troca. Olha só. Tem uma máquina que transforma as paradas em ouro, mano. Ela transforma os itens em ouro. Doze meses, peixão. Na cage, só o piglin zumbi e o próprio bichinho que eu peguei com 1.5% de chance. Também é uma bosta o piglin zumbi, chat. Dois e meio. É melhor as abelhas mesmo. Dois e meio. Vou ter que fazer umas trinta dessa. Ó, gol de combi. Mas eu quero saber o que vira isso aqui. Quando queima. Quando queima isso aqui vira o quê? Vira ouro bruto. Beleza. GG. Tem 40% de vinho. A abelha é muito broken, mano. Puta que pariu. A abelha é muito broken, mano. Não dá, mano. A abelha é muito boa, velho. A abelha é a melhor coisa que eu fui fazer na minha vida. Porque ela... Ela...